Orar costuma fazer bem Mergulhados no amor do coração de Jesus, nesta sexta-feira, dia 28 de junho, estamos unidos na oração e elevamos o coração a Deus, nos fortalecemos na fé, na esperança e no amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E se assim estamos unidos, ouçamos o Evangelho desta sexta-feira. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 8, versículos de 1, a 4. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então, Jesus lhe disse, Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz-lhe a oferenda que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste capítulo 8 do Evangelho de São Mateus, temos alguns milagres realizados por Jesus. E aqui, o leproso, que se aproximou de Jesus e se ajoelhou diante dele, saiu curado. Lembremos que, na cultura judaica, um leproso, ele deveria viver afastado da comunidade. E se, então, um dia obtivesse a cura da lepra, ele deveria se apresentar ao sacerdote. O sacerdote, então, faria o ritual de purificação e verificação se, de fato, ele estava limpo da lepra e poderia voltar ao convívio social. O que acontece neste Evangelho é uma quebra desta lei e costume dos judeus. Porque Jesus tocou no leproso. Isto era inadmissível. Uma vez que o leproso não deveria estar próximo de Jesus, mas se aproximou. E agora que o leproso se aproximou, Jesus tocou nele. Este toque de Jesus na lepra daquele homem é também o toque de Jesus em nossas almas que são feridas pelo pecado. Em nossas vidas que também são feridas pelas enfermidades. E que, em diversas circunstâncias, nós perguntamos, mas por que eu? Mas por que eu tenho que passar por isso? Mas por que que Jesus não me cura? Nós não conhecemos os mistérios da providência de Deus. Mas se estamos passando por esta ou por aquela enfermidade, vamos olhar com uma visão espiritual e perceber sinais de Deus para nos ajudar na nossa salvação. Talvez você possa estar até com uma enfermidade que a ciência já não tem mais respostas. Mas saiba, nós temos uma resposta. Jesus nosso Senhor. Se não for para receber a cura física neste mundo, mas que nós estejamos espiritualmente curados em Cristo, renovados, e nos preparemos para estar nos braços dele, porque trazemos a bendita esperança em nossos corações. Ele não nos decepciona quando nós confiamos inteiramente nele. Aquele leproso confiou em Jesus. E nós somos convidados a crescer nessa esperança e nesta confiança. Permaneçamos no Senhor e Ele, com certeza, continua a sustentar nossas vidas. No início deste dia, fortalecidos na fé, fortalecidos na esperança, rezemos com você e por você as orações de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta sexta-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Abençoa, Senhoras, famílias. Amém.